que juntos possamos rezar o Pai Nosso. Pai Nosso. A presença de todos os vereadores. Boa noite a todos. Dando prosseguimento à nossa sessão da noite de hoje. Vereador Ailton Batista. Presente. Vereador Bernardo Machado. Presente. David Nogueira. Eduardo Águila. Presente. Eduardo Rank. Presente. Fabiano Desconcelos, presente. Fábio Antônio. José Mauri. José Reinaldo. Presente. Paulo Celso Alves Pena. Pedro Graça. Saulo Corrêa. Há uma justificativa de falta do vereador Fábio Antônio. O excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Valência, vereador José Reinaldo Alves Bastos. O vereador Fábio Antônio Pires de Orde, na forma regimental desta Casa Legislativa, através de sua assessoria parlamentar, vem justificar sua ausência na sessão ordinária do dia 2 de setembro de 2021, pois está em isolamento domiciliar com os sintomas da Covid-19, aguardando o resultado do exame clínico, solicitando que sua justificativa seja lida em plenário e conte na ata do dia. Sem mais para o momento, Reinaldo, meus olhos e elevados de estima e consideração. José Rodrigues, assessor parlamentar. Está em discussão a dispensa da leitura da ata da sessão ordinária do dia 31 de agosto de 2021. Os vereadores que concordam com a suspensão da leitura da ata permaneçam como estão. Aprovado. Leitura de ofício e correspondência. O que é 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 o que leitura dos pareceres leitura do requerimento de urgência excelentíssimo senhor presidente da municipal de Valença, vereadores da Reinaldo Os vereadores em vacinado, venha a presença de vossa excelência e requerir embasados no artigo 152 inciso 4, linha C, do regimento interno e seja colocada em discussão única votação na ordem do dia desta data o projeto de lei ordinária número 61 62, oriundo do chefe poder executivo municipal através das detectivas mensagens 27 e 28, bem como o projeto de lei ordinária número 46 de autoria do vereador Bernardo Machado que dispõe, sob abertura de crédito especial, até o valor de 480 mil reais dispõe, sob abertura de crédito especial, até o valor de 673 mil 281 reais e sete centavos número 3, que institui o circuito gastronômico e cultural Praça Visconde do Rio Preto, Jardim de Baixo, de cima ao município de Valença e da outras providências sala das sessões 2 de setembro de 2021, assinando os vereadores Bernardo Machado, Deis Nogueira, Eduardo Ávila, Eduardo Rank, Fabiane Vasconcelos, José Amauri, José Reinaldo, Paulo Celso Alves Pena Pedro Graça e Saulo Correio Em caminho o projeto de crédito especial para... Tem que ler o parecer falta o parecer Os pareceres foram lidos? Não Leitura do parecer Parecer em conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e parecer da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei ordinária da 61, mensagem 27, que dispõe sobre o valor de 480 mil reais Traça de projeto de lei ordinária oriunda do chefe do Poder Executivo Municipal através da mensagem 27 com pedido de urgência com fundamento no artigo 51 nos termos do elemento acima apresentado O presente projeto de lei tem por finalidade atender os anseios da Secretaria Municipal de Saúde por meio do Memorando 502 que deu origem ao processo administrativo que visa abertura de crédito especial até o valor de 480 mil reais destinados ao enfrentamento da emergência Covid-19 para custeio de unidade de terapia intensiva à UTI Da fundamentação O devido projeto de lei ordinária recebeu a devida apreciação dessa comissão quanto a seu aspecto constitucional legal e jurídico não tendo obstáculo para continuar a sua tramitação Ao examinar o projeto de lei em tela verifica-se que é matéria também em natureza legislativa e quanto a iniciativa de competência do chefe do Poder Executivo Municipal Quanto a sua análise de constitucionalidade no que está no seu aspecto formal o mesmo é manifestamente condicional não apresentando nenhum vício de iniciativa tendo seguido estritamente o rito procedimental Quanto ao seu aspecto material manifesta também pela constitucionalidade tendo em vista a possibilidade de abertura de créditos experimentais especiais com fundamento no artigo 167, siso 5 da Constituição Federal E ainda considerando o presente projeto de lei apresentado está em consonância com os termos do artigo 137, siso 5 da Lei Orgânica do Município Quanto à questão financeira e orçamentária o projeto de lei autoriza o Poder Público Municipal a abrir o decreto crédito especial até o valor de 480 mil reais Informa nessa oportunidade que a fonte de recursos para abertura do presente crédito especial é proveniente de recursos financeiros federais Portaria 1966, de 13 de agosto de 2021 Por fim, analisando o projeto de lei ordinária enviada a essa Comissão de Constituição, Justiça e Redação em conjunto com a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização A presente proposição legislativa encaminhada pelo chefe do Poder Executivo Municipal é formalmente, materialmente constitucional Sendo assim, voto pelo exposto A Comissão de Constituição de Justiça e Redação, na pessoa de ser relatora opina pela tramitação do presente projeto de lei ordinária sugerindo sua aprovação pelo plenário desta Casa Assinando como vereador relator Vereador David Nogueira Vereador Bernardo Machado Eduardo Ávila e Fabiane Vasconcelos Encaminho o projeto para a ordem do dia onde terá discussão única e votação Aparecer em conjunto também da Comissão de Constituição, Justiça e Redação referente ao projeto de lei ordinária 62 Trata de projeto de lei ordinária oriunda do chefe do Poder Executivo Municipal através da mensagem 28 com pedido de urgência com fundamento no artigo 51 O presente projeto de lei teve finalidade de atender os anseios da Secretaria Municipal de Saúde por meio de memorando 467 que visa a abertura de crédito especial no valor de 673 mil reais 281,07 destinados à rede cegonha de partos e nascimentos Para uma melhor compreensão dos novos edifícios segue em anexo cópia do memorando O presente projeto de lei ordinária recebeu sua devida apreciação quanto ao seu aspecto constitucional legal e jurídico nos termos do discurso do artigo 60 não obstante a sua regular tramitação e aprovação pelas razões que passa a expor ao examinar o projeto de lei verifica-se que é matéria de natureza legislativa e conta a iniciativa de competência privativa do chefe do Poder Executivo Municipal nos termos da lei orgânica no seu artigo 49 Assim quanto a análise de constitucionalidade no que tem esse aspecto formal o mesmo é manifestamente constitucional não apresentando nenhum vício de iniciativa tendo seguido estritamente o rito procedimental tendo o chefe do Poder Executivo Municipal competência privativa para a autoria da mencionada matéria do projeto de lei Quanto ao seu aspecto material manifesta também pela constitucionalidade tendo em vista a possibilidade de abertura de créditos suplementares especiais com fundamento no artigo 167,5 da Constituição Federal Quanto à questão financeira e orçamentária o projeto de lei autoriza o Poder Público Municipal a abrir o decreto de crédito especial até o valor de R$ 673.281,07 Informa nessa oportunidade que a fonte de recursos para a abertura do presente crédito especial é proveniente de recursos financeiros estaduais de acordo com a resolução 6 de 2346 Por fim, analisando o projeto de lei ordinário enviada a essa comissão de condição de justiça e redação em conjunto com a comissão de finanças de orçamento e fiscalização a presente proposição legislativa encaminhada pelo chefe do Poder Executivo Municipal é formalmente e materialmente constitucional e quanto à matéria financeira e orçamentária Perfeitamente adequado, não tendo obstáculo para a continuidade da limitação Voto pela exposta comissão de condição de justiça e redação na pessoa de sua relatora opina pela limitação do presente projeto de lei ordinário sugerindo sua aprovação pelo plenário desta casa Vereador relator, Deus Nogueira acompanhando o voto os vereadores Bernardo Machado, Eduardo Ávila e Fabiane Vasconcelos Encaminho o projeto para discussão única e votação ainda na noite de hoje, na hora do dia Aparecido a Comissão de Educação e Cultura referente ao projeto de lei 46 Trata-se o projeto de lei ordinária oriunda do vereador Bernardo Machado nos termos da emenda assim apresentado O presente projeto de lei tem o objetivo de instituir o circuito gastronômico e cultural na Praça Visconde do Rio Preto, Jardim de Cima no município de Valença Em sua justificativa afina que o presente projeto de lei tem como escopo reconhecer como circuito gastronômico e cultural da cidade de Valença o espaço urbano delimitado pela Praça Visconde do Rio Preto em seu entorno Por fim, sustenta que faz-se, Míster reconhecer este espaço urbano de nossa cidade como circuito gastronômico e cultural tendo como objetivo possibilitar o maior apoio do poder público apenas com a infraestrutura adequada sem despesas para o município proporcionando o maior fluxo de pessoas aumentando a atividade comercial gerando emprego e fomentando a economia local O projeto em tela é de suma importância pois além de fomentar a economia local será possível a criação a uma política integradora com a finalidade de desenvolver e fortalecer uma estratégia sobre a cultura gastronômica valenciana e o entendimento econômico nessa construção do município o projeto de lei ordinária teve apreciação da Comissão de Constituição, Justiça e Redação quanto ao seu aspecto constitucional legal e jurídico vale ressaltar e quanto à análise da constitucionalidade no que tanto seu aspecto formal o meio é manifestamente constitucional não apresentando nenhum vício de iniciativa voto pelo exposto a Comissão de Educação e Cultura na pessoa de seu relator seguindo o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Redação opina pela regular tramitação e aprovação do presente projeto de lei ordinária assinando o vereador relator Ailton Batista seguindo pelos vereadores José Mauri Ferreira Lima e Eduardo Rã encaminho o projeto para discussão única e votação na noite de hoje leitura dos requerimentos vereador Pedro está presente vereador segundo requerimento Eduardo Águia requerimento número 260 de 2021 excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Valença vereador José Reinaldo Alves Bast o vereador Eduardo Ávila honrado em cumprimentá-lo venha a presença de vossa excelência na forma de mental observado as previsões do artigo 175 e 179 ouvido doutor plenário em regime de urgência para a fim de requerer que seja encaminhado ao ilustríssimo senhor presidente do departamento de transporte rodoviário do estado do Rio de Janeiro Betro para que envide seus esforços no sentido de que seja retomado os serviços de transporte da linha Barão de Juparanã a Barra do Piraí interrompido pela empresa JC Guimarães sem qualquer justificativa aos moradores do distrito de Barão de Juparanã justificativa lamentavelmente a empresa JC Guimarães que já vinha prestando um péssimo serviço à população de Paranaense encerrou nessa semana seus horários da linha Barão de Juparanã a Barra do Piraí sem qualquer aviso deixando nosso povo sem transporte para o município vizinho afetando os moradores que desenvolvem suas atividades profissionais naquele município certo de que seremos atendidos em mais este pleito e reiterando os nossos protestos de estima e consideração sala das sessões 2 de setembro de 2021 vereador Eduardo Ávila requerimento do vereador Eduardo Ávila para ser encaminhado ao presidente do departamento do transporte Detro para verificar a linha de ônibus Barão de Juparanã Barra do Piraí está em discussão não havendo um vereador que discutir passo a ordem de votação o vereador se concorda permaneça como estão aprovado requerimento número 261 excelente senhor presidente da Câmara de Vereadores de Valença o vereador David Nogueira na forma regimental requer que o senhor Luiz Fernando Portado da Graça prefeito municipal de Valença para que informe sobre a aplicabilidade da lei número 3005 de 2017 que institui o mês de setembro para a conscientização do consumo de álcool bem como a prevenção do alcoolismo justificativa a lei 3005 de 2017 dispõe sobre a conscientização do consumo de álcool bem como a prevenção do alcoolismo sabemos que o mês de setembro é nacionalmente conhecido por suas campanhas de prevenção e conscientização do suicídio a depressão é comum entre os indivíduos que bebem e podem ter fator decisivo na busca de tratamento os problemas relacionados ao uso de álcool e depressão são as duas doenças psiquiátricas isoladamente mais comum encontradas na população também estão entre as doenças que mais custam aos cofres públicos pela grande capacidade do álcool produzir sintomatologicamente semelhante a da depressão e também de mascará-la o diagnóstico dessa deve ser feito com cautela de preferência após um período de abstinência em geral a depressão antecede o surgimento da dependência do álcool principalmente em mulheres porém na maioria das vezes é difícil determinar o transtorno primário o secundário visto que há interferência entre os tantos depois de instalada há comorbidade no artigo 4º para o 2º da referida lei determina que o poder executivo através de suas secretarias durante o mês de setembro promova campanha de educação e conscientização sobre o tema nas vias públicas do município desta forma solicita as informações acerca da matéria e os históricos dessa campanha nos últimos 3 anos vem como aplicação integral da lei sancionada sala das sessões 2 de setembro de 2021 vereador David Nogueira requerimento do vereador David sobre aplicabilidade da lei 3005 de 2017 que institui o mês de setembro para a conscientização de consumo de álcool bem como a prevenção do alcoolismo em discussão não havendo nenhum vereador que discutir passo ao regime de votação os vereadores concordam permaneçam como estão aprovado requerimento número 262 excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Valença o vereador David Nogueira na forma regimental requer que a senhora Soraya Furtado da Graça secretária municipal de saúde para que apresente quais ações e medidas serão adotadas em decorrência do mês de prevenção do suicídio conhecido popularmente como setembro amarelo justificativa desde 2014 a Associação Brasileira de Psiquiatria em parceria com o Conselho Federal de Medicina organiza nacionalmente o setembro amarelo o dia 10 deste mês é oficialmente o dia mundial de prevenção ao suicídio mas a campanha acontece durante todo o ano são registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos no Brasil e mais de um milhão no mundo trata-se de uma triste realidade que registra cada vez mais casos principalmente dos jovens cerca de 96% dos casos de suicídio estavam relacionados a transtornos mentais em primeiro lugar está a depressão seguida do transtorno bipolar e abuso de substâncias a primeira medida preventiva é a educação durante muito tempo falar sobre suicídio foi um tabu havia medo de se falar sobre o assunto de uns tempos para cá especialmente com o sucesso da campanha setembro amarelo essa barreira foi derrubada e informações ligadas ao tema passaram a ser compartilhadas possibilitando que as pessoas possam ter acesso a recursos de prevenção saber quais as principais causas e as formas de ajudar pode ser o primeiro passo para reduzir as taxas de suicídio no Brasil onde atualmente 32 pessoas por dia tiram a própria vida surge então outro desafio falar com responsabilidade de forma adequada e alinhada ao que recomendam as autoridades de saúde para que o objetivo de prevenção seja realmente eficaz podemos ficar atentos ao isolamento mudanças marcantes de hábito perda de interesse por atividades de que gostava descuido com aparência piora do desempenho na escola ou no trabalho alterações no sonho no apetite frases como preferir estar morto ou quero desaparecer podem indicar necessidade de ajuda essa breve introdução sobre a importância das ações sociais educativas do setembro amarelo requer às vereadoras informações sobre citadas para que seja de notório saber de nossa sociedade quais as providências do governo de nosso município tem adotado sala das sessões dois de setembro de 2021 vereador David Nogueira requerimento do vereador David Nogueira a ser encaminhado a senhora a hora Soraya Fortal da Graça está em discussão nenhum vereador quer discutir regime de votação vereador se concorda permaneça como estão aprovado requerimento número 259 excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Valença vereador José Reinaldo Alves Bastos o vereador Pedro Graça do suas atribuições na forma regimental requer a vossa excelência o encaminhamento do presente requerimento solicitando a FUNASA Fundação Nacional de Saúde Rua Coelho e Castro 6 Saúde Rio de Janeiro a realização de análise da água que abastece a comunidade de Furtado em Valença justificativa a água que chega às casas da localidade é in natura desta forma existe a preocupação com a qualidade da água que está sendo consumida pelos munícipes daquela localidade por tratar-se de uma questão de saúde pública solicitamos então a intervenção da FUNASA a fim de que se faça uma análise da água consumida pela comunidade de Furtado a fim de que possamos definir se a água está segura para o consumo até que seja possível a elaboração de um sistema adequado de fornecimento desta forma reiterando o processo de estima e consideração pede espera de ferimento sala das sessões 2 de setembro de 2021 vereador Pedro Graça requerimento do vereador Pedro Graça a ser encaminhado a FUNASA a FUNASA Nacional de Saúde para a realização de análise da água que abastece a comunidade de Furtado em Valença está em discussão não havendo nenhum vereador que ele discutir passo ao regime de votação os vereadores que concordam permaneçam como estão aprovado leitura das indicações indicação número 464 de 2021 excelente senhor presidente da Câmara Municipal de Valença vereador José Reinaldo o vereador Eduardo Rang que essa subscreve nos suas atribuições legais na forma regimental requer o encaminhamento dessa indicação ao chefe do Poder Executivo Municipal para que o mesmo viabilize junto à Secretaria responsável que seja providenciada a instalação de lixeiras ao longo da estrada da rodovia do Contorno Chueque para os praticantes de esporte na área justificativa no local não existem lixeiras adequadas para os praticantes de atividade física fato que dificulta o correto descarte de lite garrafinhas de água e demais embalagens perto de que existe um grande movimento na estrada de pessoas que fazem caminhada e demais esportes sala das sessões 2 de setembro de 2021 vereador Eduardo Roic indicação número 405 excelente senhor presidente da Câmara Municipal vereador Zé Reinaldo o vereador José Mauri Ferreira Lima requer a vossa excelência ouvido plenário da forma regimental o envio da presente indicação ao chefe do Poder Executivo Municipal excelente senhor prefeito Luiz Fernando Portado da Graça juntamente com as secretarias competentes solicitando-lhes a construção de uma escada e uma rampa ambas com corrimão no condomínio habitacional Santa Rosa 2 localizada na rua Torino Rodigueri número 655 bairro Cambota segundo o relato dos moradores e confirmação através de visitas em locos por excedio o conjunto habitacional Santa Rosa 2 existe uma passagem localizada próxima no centro comunitário que atualmente encontra-se em terra de chão batido a qual reduz a distância entre o conjunto habitacional e o bairro Cambota que com as fortes tubas torna-se perigoso escorreradio o que é corroborado pelas fotos em anexo isso é salientar que essa passagem é utilizada diariamente pelos moradores da comunidade local crianças e idosos isto for com a construção com a construção da escada e rampa com o corrimento irá trazer maior conforto e segurança para todos os moradores da localidade que realiza esses percursos sendo assim elaborei a presente indicação na certeza que o assunto oferecerá especial atenção de vossa excelência desde já antecivo os agradecimentos renovando meus protestos de estima e consideração sala das sessões 2 de setembro de 2021 vereador José Maurício Ferreira Lima indicação número 466 excelente senhor presidente da Câmara Municipal de Valença vereador José Reinaldo o vereador José Maurício requer a vossa excelência ouvido o plenário da forma de mental envio da presente indicação ao chefe do Poder Executivo Municipal senhor Luiz Fernando Portado da Graça juntamente com as secretarias competentes solicitando-lhe número 1 transformação da guarita do conjunto habitacional Santa Rosa 2 Minha Casa Minha Vida localizada na rua Torino Rodigueri número 655 barra Cambota que encontra-se inutilizada em uma barbearia social e também um pequeno consultório médico número 2 construção de uma lixeira com coleta seletiva ao lado da guarita acima referencial segundo o relato de moradores do conjunto habitacional Santa Rosa 2 e confirmação através de visitas em locos por excedil a guarita do referido conjunto habitacional acima referido enquanto desativada é totalmente inutilizada em estado de abandono conforme se comprova pelas fotos em anexo dessa forma os moradores se dirigiram até esse edil solicitaram obras no sentido de transformar a guarita numa barbearia social ao lado desta um pequeno consultório médico isso é salientar que a barbearia social irá gerar emprego e renda ainda irá atender os anseios da comunidade local que não necessitará se dirigir mais ao centro do município para realizar o serviço de barbearia registro que ao lado da guarita supercitada referido com o conjunto habitacional existe um espaço físico disponível para a construção de uma lixeira tendo em vista que a coleta de lixo é uma questão de saúde pública e melhor atender os moradores da localidade elaborei a presente indicação na certeza que o assunto merecerá especial a atenção de vossa excelência desde já antecipo meus agradecimentos sala das sessões 2 de setembro de 2021 vereador José Maurício Perreira Lino indicação número 467 excelente senhor presidente da Constituição de Valência vereador José Reinaldo o vereador Eduardo Avila ímpar subscrito dos seus atribuições legais na forma regimental requer o encaminhamento da presente indicação ao chefe do poder executivo municipal para que o mesmo viabilize junto da Secretaria Municipal de Saúde ampliação e reforma da unidade básica de saúde do centro do distrito de Juparaná a expansão das estruturas físicas de saúde na referida UBS são de suma importância para o atendimento de excelência aos munícipes que dependem exclusivamente dos serviços públicos de saúde uma vez que melhorando os espaços físicos estaremos melhorando a qualidade do atendimento muitas pessoas procurarem esse vereador clamando por melhoria naquela unidade a expansão dos espaços dentro da unidade representa melhoria no atendimento pois certamente existem procedimentos que muitas vezes ficam prejudicados e alcançam baixa qualidade devido a falta de espaço e a má conservação das existentes portanto solicitamos que seja colocada dentro das ações prioritárias dessa Secretaria a solicitação fora exposta na certeza de nosso pedido merecerá o pronto atendimento desde que já agradecemos sala das sessões 2 de setembro de 2021 vereador Eduardo Ávila indicação número 468 de 2021 excelente senhor presidente da Câmara Municipal de Valença vereador Zé Reinaldo o vereador Eduardo Ávila ímpar subscrito nos distribuições legais da forma regimental requer o encaminhamento da presente indicação ao chefe do poder executivo municipal para que mesmo viabilize junto à secretaria responsável sinalização turística nos acessos de todos os distritos do município de Valença essa demanda é de grande importância para a nossa cidade já que a sinalização turística ocorre por meio de platos e deve ser feita de maneira mais abrangente possível e está em total conformidade com os demais sistemas de circulação e sinalização viária deve ainda ser integrada aos espaços urbanos de forma harmônica valorizando os atativos locais e permitindo que os visitantes moradores e turistas possam aproveitar os atativos locais assim como localizarem restaurantes espaços culturais eventos promovidos na cidade e formas de locomoção na certeza que o nosso pedido merecerá o seu pronto atendimento desde de agradecer sala das sessões 2 de setembro de 2021 vereador Eduardo Ávila indicação número 469 excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Valência vereador José Reinaldo a vereadora Fabiana Vasconcelos nos prerrogativos na forma regimental ouvido o plenário dessa casa legislativa requer o encaminhamento da presente indicação para o secretário municipal de esporte e lazer senhor Romulo Milagres Ribeiro solicitando a manutenção pintura, iluminação, limpeza bem como a reabertura para a prática de atividades esportivas da quadra poliesportiva da Algeza Maria de Carvalho no distrito de conservatório justificativa considerando a importância da prática de exercícios físicos para a saúde física e mental dos jovens e adolescentes considerando que a prática de esporte movimenta a rotina dos jovens e ocupa o tempo de forma agradável considerando a aplicação da vacinação e a flexibilização de diversas medidas executivas de prevenção e combate ao COVID-19 considerando que espaços de lazer clubes, bares e academias de ginástica já foram abertos ao público considerando que diversas quadras do município estão abertas à população pelo exposto e atendendo ao pedido diversos jovens e adolescentes de conservatória solicitamos a manutenção pintura, iluminação e limpeza bem como a reabertura para a prática de atividades esportivas da quadra poliesportiva da Algeza Maria de Carvalho Sala das Sessões 2 de setembro de 2021 Vereadora Fabiane Vasconcelos Indicação nº 470 Excelente Sr. Presidente da Câmara Municipal de Valença Vereador José Reinaldo Alves Bás O Vereador Ailton Batista Requer a Vossa Excelência nos seus prerrogativos ouvido do outro plenário na forma regimental o envio da presente indicação ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal Luiz Fernando Furtado da Graça Concópio ao Justiça e Secretaria Municipal das Revistas públicas e Defesa Civil Sr. Carlos Henrique Barros Machado solicitando a repitalização na Praça do Parque Pentanha abrangendo os seguintes serviços pintura geral na praça conserto do meu fio varrição e retirada de entulhos coroamento e plantio de mudas de flores e arbustos conserto da calçada incluindo a cobertura de um cano de água exposto correndo risco de quebrar poda de árvores e retirada de ervas daninhas término e colocação e posicionamento do quiosso que há na praça conserto dos bancos de alvenaria quebrados troca de lâmpadas e reforço da iluminação A área de lazer principalmente as praças em época de pandemia são de extrema importância para uma vida mais saudável tanto física como psíquica do cidadão Essa reivindicação é uma solicitação clamante da comunidade ou seja das crianças adultos e todos os moradores da região portanto peço a reforma da mesma pois a comunidade abriga inúmeras crianças e é de nossa responsabilidade uma melhor qualidade de vida aos cidadãos oferecendo uma estrutura com acomodações dignas para a parte de atividades físicas recreativas e momentos de descanso e lazer na certeza de que o assunto vai necessitar especial a atenção de vossa excelência e renove o meu teste de time e consideração Sala das Sessões 2 de setembro de 2021 Vereador Ailton Batista Indicação número 471 de 2021 Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Valença Vereador José Reinaldo Alves Basso o Vereador Ailton Batista requer a vossa excelência nos seus subrogativos ouvido do outro plenário da forma de mental o envio da presente indicação em caráter de urgência ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Luiz Fernando Portado da Graça com cópia para o Coordenador de Trânsito Ricardo José Nogueira Pereira solicitando o que se sente pintura das sinalizações horizontais indicativas de pontos de táxi e reforma e inserção de sinalização vertical indicando os locais dos pontos com a máxima urgência a fim de melhorar as condições de bem-estar daqueles que utilizam o serviço de táxi em nosso município e também garantir o direito dos taxistas é importante que se mantenha as sinalizações devidas para que evite maiores transtornos e desentendimentos além da pintura conforme a legislação vigente sendo usada como sinalização horizontal fica a sugestão de se incluir a palavra táxi escrita conforme anexo é importante também incluir a sinalização vertical indicando o estacionamento permitido apenas para táxi ou indicando que o local é um ponto de táxi conforme a legislação vigente na certeza que o assunto será especial a atenção de vossa excelência desejar antecivos agradecimentos renovando a estratégia elevada estima e distinta consideração sala das sessões 2 de setembro de 2021 vereador Ailton Batista indicação número 472 excelente senhor presidente da Câmara Municipal de Valença vereador José Reinaldo o vereador Ailton Batista requer a vossa excelência no uso dos prerrogativos ouvido do outro plenário da forma regimental o envio da presente indicação em caráter de urgência ao excelente senhor prefeito municipal Luiz Fernando Portado da Graça concorre pelo justíssimo secretário de serviços públicos e defesa civil senhor Carlos Henrique Barros Machado solicitando que se segue construção de rampas de acesso para cadeirantes nos pontos de ônibus do município a construção de rampas de acesso para cadeirantes em todos os pontos de ônibus do município se faz extremamente necessária temos muitos cadeirantes que utilizam o transporte público e não conseguem o abrigo nos pontos pois esses não tem acessibilidade conforme as fotos em anexo portanto essas pessoas estão tendo cerceado o seu direito de ir e vir que é assegurado por nossa constituição federal além disso essas pessoas ficam expostas a acidentes de trânsito pois tem que permanecer no acostamento exposta ao sol e chuvas mais nas nossas rodovias e ruas além disso temos a lei 10.098 de 19 de dezembro de 2000 que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de eficiência ou com mobilidade reduzida tal indicação corresponde a um seio de número cidadão que procura nosso gabinete ao longo desses meses de um andar na certeza que o assunto merecerá especial a atenção de vossa excelência desde já antecibo meus agradecimentos renovando sua tese de estima e consideração sala das sessões mais 2 de setembro de 2021 vereador Ailton Batista indicação número 473 excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal vereador José Reinaldo o vereador Eduardo Rank que essa subscreve luta as atribuições legais na forma regimental requer encaminhamento desta indicação o chefe do poder executivo municipal para que o mesmo viabilize junto à secretaria responsável manutenção da rede que passa pelas calçadas do hospital maternidade em frente à drogaria geral na rua Coronel Leite Pinto próximo ao número 118 no centro justificativa conforme relata dos moradores do bairro nota-se que na referida calçada existe um cano de esgoto vazão na meses fato que está gerando transtorno para os transeúdes e pode ocasionar acidentes até mesmo doenças sala das sessões 2 de setembro de 2021 vereador Eduardo Rank as indicações dos vereadores Eduardo Rank José Mauri Eduardo Ávila Fabiane Vasconcelos Ailton Batista serão estão deferidas e serão encaminhadas uso da tribuna livre de acordo com o rodízio implantado primeiro vereador a fazer uso da tribuna é o vereador José Mauri vereador Celcini vereador Pedro Graça senhor presidente demais da mesa nossos vereadores colegas assistentes nossos internautas senhor presidente hoje eu só quero fazer um agradecimento ao Amaury ontem eu fui convidado e participei da live do empresário e eu tenho acompanhado o Amaury nessa live desde o início da pandemia que ele se reinventou como ele mesmo diz e achei assim assistia sempre as lives dele e recebi o convite e ontem eu participei foi muito bacana e quero deixar aqui o meu abraço ao Amaury agradecer ele pelo convite o Amaury uma pessoa dinâmica entendeu muito comunicativo um cara que que hoje você fala em Valença você fala em Amaury você lembra de Valença uma pessoa que já fez locução aí para quase todos os políticos de Valença tinha aí a Holiday aí fazia um sucesso imenso e continua trabalhando um cara de um coração grande meio sistemático se pisar no carro dele achar problema mas o cara é bacana eu gosto muito dele Amaury muito obrigado pelo convite pode contar que sou amigo aquilo que você precisar obrigado presidente vereador Saulo boa noite presidente boa noite mesa vereadores vereadoras internautas que nos assistem pela rede hoje eu tive o prazer de estar no distrito ali no 45 ali né antes um pouquinho do 45 era um antigo parque de exposição da nossa cidade e que hoje ali estão instalados ali diversas indústrias trazendo emprego trazendo renda para a população de Valença estive na Plástico Valença com o diretor lá com o meu amigo Davi e também tive na empresa Ema Chinesin com um gestor lá com o CEO que é o Mantero acho importante nós aqui da casa vereadores estarmos olhando esses empregadores da nossa cidade essas pessoas que vem aqui implementam o seu negócio aqui geram emprego como disse geram renda e para ouvir a demanda deles para a gente a gente sabe que vereador não tem não é uma das funções do vereador a executar a gente legisla mas a gente pode ser um relações públicas a gente pode levar demandas do empresário para o prefeito levar a demanda do empresário para o governo do estado enfim tentar abrir portas para o empresariado da nossa cidade a Plástico Valença hoje está com 246 colaboradores e a Chinesin com 186 colaboradores fiquei feliz de saber que a Ema Chinesin está desativando uma das suas linhas de produções lá no Jacarezinho e em breve vai estar trazendo aqui para a Valença hoje eles têm lá o chão de fábrica como eles dizem são 7 mil metros quadrados de chão de fábrica eles já ampliaram já tem mais 3 mil metros de chão de fábrica para ficar pronto para ser anexado a esses 7 mil vão ficar com 10 mil metros de fábrica para trazer essa linha de produção e fiquei feliz de saber que o empresário está aí até até meados de janeiro vai estar ofertando mais 45 empregos aí na nossa cidade a gente vê com essa dificuldade toda desse período pós pandemia as atividades empresariais estão voltando a a se reestabelecer as demandas estão começando a crescer principalmente nessa área de alimentação e do Davi lá também ouvi muito ele dizendo que a produção dele não está como estava antes que é mais ligada para o setor do agroindústria e ele disse que nesse período de entre safra a produção dele cai lá então ele já ele teve que readequar aos colaboradores dele mas em breve vai estar recontratando também no período de safra que começa a dar soja que é de salvo engano de outubro que eles começam a plantar então a gente fica feliz de estar cumprindo o nosso papel humilde papel de estar ouvindo os empresários e tentando na medida do possível estar colaborando com eles a principal demanda deles foi eles estão pedindo um redutor de velocidade ali porque hoje um volume de caminhão é muito grande tanto para trazer a mercadoria quanto para escoar a produção deles e aquela entrada ali é muito complicada mesmo ainda tem um ponto de um ônibus do outro lado ali vou tentar ver isso com o DER fazer uma solicitação para que possa colocar ali não um redutor de velocidade acho que redutor de velocidade ali não cabe que é uma descida o motorista vem numa velocidade avançada ali caberia era um pardal porque um pardal ali as pessoas iam se conscientizar e reduzir a velocidade eu sei que é uma briga difícil a gente já está nessa luta aí com o Davi já há algum tempo a principal preocupação dele é isso de ter um acidente ali ele me mostrou alguns vídeos lá eles têm um sistema de monitoramento 24 horas ali quase já aconteceu uns 3 ou 4 acidentes ali graves então é importante o governo do estado dar essa segurança para eles ali de que possa estar transitando aquelas cargas ali da melhor forma possível então era isso que eu tinha que dizer hoje agradecendo aí a todos uma boa noite um bom final de semana e um bom feriado de 7 de setembro pedindo aí que as coisas possam normalizar no nosso país né não ficar aquela briga que a gente está vendo aí lá do A lá do B fazendo da política como se fosse um jogo de futebol né se você não é do meu time você não serve então a gente tem que ver aí a política com muito discernimento com muito equilíbrio com muita parcimônia para que a gente possa aí trabalhar não é hora ainda eu acho que a eleição é só ano que vem é a hora ainda de produzir é a hora de implementar políticas públicas e é isso aí fico feliz de ver o nosso deputado federal da cidade trabalhando por Valença não só por Valença mas pela região toda hoje fiquei feliz de ver um vídeo dele lá relatando sobre a reforma eleitoral dando menos poder não poder mas dando menos ao judiciário de ficar interpelando tudo acho que quem tem que legislar é o legislador é o congresso nacional e cabe ao judiciário cumprir a lei e não interpretar de uma maneira algumas vezes dificultosa né no mais uma boa noite a todos muito obrigado vereador Ailton Batista Boa noite presidente boa noite à mesa boa noite a todos que estão aí online o presente nesse momento é gostaria de justificar minha ausência na casa hoje hoje de qualquer forma não estaria presente participaria online porque hoje tinha uma agenda extensa na alerje e na secretaria de turismo do estado infelizmente estou fazendo um tratamento por fígado estou com um problema de esteratose muito grave um acúmulo muito grande de currículo no fígado isso tem me causado alguns problemas e tomei uma medicação e não me fez muito bem e tive um desconforto intestinal muito grande ontem hoje então não posso estar presente e transmitivo mas ainda assim tenho uma equipe de assessores que conseguem fazer esse trabalho para mim na minha ausência e esses assessores participaram hoje o Thiago participou da reunião que a vereadora Fabiane promoveu em relação à cultura em relação aos prédios históricos me passou tudo tá Fabiane agradeço demais pelo convite como presidente da comissão de cultura e educação dessa casa agradeço infelizmente fiquei muito chateado ali mostrando as fotos aqui da ata original da criação da cidade mostrando todos os detalhes do Thiago que foi me passando tudo na hora ao vivo e fiquei muito triste de não poder estar presente aí mas realmente não tinha condições físicas de estar presente e mas é uma luta minha com certeza a gente como já falei restaurar esses prédios lá no início do mandato já tive com a Sônia e o Adriano e o Nepac a gente buscando essas soluções também então agradeço Fabiane pelo convite quero colocar aqui uma coisa que tem sido um problema constante né a gente tem visto que nossos cadeirantes nos pontos de ônibus principalmente nas vias igual a questão da via daqui para São Francisco Valença-São Francisco não tem acesso para cadeirantes nos pontos de ônibus fizemos meio-fio os meio-fios e ficou muito alto então o cadeirante ou ele espera na beirada da rua ou alguém tem que ajudar a colocar ele para cima porque é muito alto o meio-fio para o cadeirante poder esperar ou ele fica na beirada do assunto ou tem que ele precisa de ajuda e na hora que o ônibus para o ônibus tem que parar no meio da rua porque não tem como acessar o cadeirante não tem como acessar então o ônibus para no meio da via para que o cadeirante possa fazer acesso isso quando a rampa de acesso dos ônibus da nossa atual empresa Glória estão funcionando o relato que quase nenhuma dos ônibus hoje estão funcionando as rampas de acesso para cadeirante a gente também vai investigar isso de uma forma mais de perto em relação a outra empresa Barra Piraí que faz também a linha e faz a linha em redaçores não tem reclamações em relação a isso falar que o atendimento é muito bom e ressaltando que todos os cadeirantes que eu conversei colocaram que o motorista sempre se dispõe inclusive os passageiros se dispõem a tentar colocar o passageiro cadeirante para dentro só que isso é um risco para o cadeirante um risco para o motorista e para aquelas pessoas que estão ali de terem que responder algum processo se esse cadeirante se machucar então não é obrigação o motorista ter que ficar fazendo esse acesso manual a rampa tem que funcionar a rampa de acesso de cimento primeiro para que o cadeirante acesse o ponto de ônibus e depois a rampa de acesso ao ônibus então assim a gente vê que a gente está muito longe de acessibilidade a gente está muito longe de qualquer coisa que seja próxima a acessibilidade a nossa casa tem mostrado através do trabalho do nosso presidente José Reinald uma preocupação com isso as rampas de acesso foram reativadas a sinalização para deficientes visuais também ele colocou os pisos demarcando então parabeniza o presidente também e é isso que a gente quer a gente quer uma cidade que possa ser acessível a Câmara tem dado exemplo o meu consultório hoje na minha clínica eu não tinha uma rampa de acesso porque o proprietário não deixava quebrar eu consegui convencê-lo a gente vai quebrar agora lá essa semana e vai fazer rampa de acesso no consultório no passeio que envolve o prédio da minha clínica toda e assim a gente vai construindo também coloquei em relação aos pontos de táxi essa pintura extremamente importante está tendo uma briga muito grande daqui a pouco vai virar uma coisa sem controle em Valença tem ocorrido muito isso umas coisas que estão virando umas brigas e às vezes a gente vai esquecendo de participar como agente político em participar em ajudar a encontrar uma solução os taxistas e os motoristas de aplicativo por quê? os taxistas pagam o local o acesso ao uso do solo e os motoristas de aplicativo não e há uma briga que os motoristas de aplicativo estão parando nos pontos de táxi e aí algumas pessoas falam que os pontos de táxi não estão bem remarcados então essa demarcação dos pontos de táxi de forma correta facilitará a identificação e facilitará também o agente público que no caso é o guarda municipal fazer o seu trabalho e multar quem estiver parando de forma incorreta de maneira incorreta é claro que se você parar para deixar apenas uma pessoa em alguns locais ele é é sim permitido só que tem uma briga muito grande em relação com os motoristas de aplicativo que estão ficando parados nesse ponto então está virando uma bola de neve muito grande a gente precisa achar uma solução porque senão daqui a pouco vai virar uma guerra né é colocar aí também que espero que esse 7 de setembro realmente seja um 7 de setembro onde a gente busque a democracia que as pessoas consigam entender né o que é ser político o que é fazer política que as pessoas consigam buscar o melhor para a população e que a população também entenda o seu lugar né fazendo as indicações cobrando buscando seus direitos né e na hora de votar lembrar que só existe político corrupto porque existe alguém corruptivo a pessoa que aceita a corrupção a pessoa que vende seu voto a pessoa que se vende por uma troca de um favor e é isso que a gente tem que botar a mão na cabeça nesse 7 de setembro as coisas só vão começar a mudar quando tudo mudar não adianta mudar só um ou outro infelizmente é um trabalho em conjunto então todos nós temos que mudar junto para que a gente tenha realmente uma sociedade mais justa e igualitária no mais só tenho a agradecer agradecer ao presidente mais uma vez que está permitindo essa sessão online onde todos possam mesmo com esses problemas a gente possa participar e fazer nosso nosso trabalho muito obrigado boa noite a todos vereador Bernardo Machado boa noite presidente boa noite mesmo meus pares plenária presente que nos acompanha os nossos amigos internautas quero ser breve hoje a gente vai falar queria primeiramente parabenizar a casa por mais um ato de abrir o espaço hoje do nosso salão nobre brilhantemente com a vereadora Fabiane conduzindo a reunião junto ao nosso presidente Zé Reinaldo com a preocupação da cultura e da reforma dos prédios do município de Valença e não só com os prédios com a beleza com o que a nossa cidade tem para produzir no sentido do turismo e culturalmente uma reunião muito produtiva aonde nós pudemos iniciar uma caminhada né acho que foi um grande momento eu acho que outras reuniões outros momentos como esse deverão ser marcados para que a gente possa discutir melhor e que a gente avance né e assim como cidades do nosso cidade vizinha assim como vassouras como outras que exploram tão bem o seu patrimônio natural o seu patrimônio histórico que a nossa cidade também possa estar vindo a fazer e com muita alegria a gente vê né a fala do presidente hoje desde o início da nossa do nosso mandato aqui a preocupação com o prédio que nós temos aqui da casa né em manter e muito se falou momento histórico não das paredes não somente do prédio em si mas por tudo que já se passou aqui e por toda a importância que essa casa tem no município de Valença e em um momento da reunião eu fiquei muito feliz onde foi comentado né por uma das pessoas relacionadas sobre a estrutura que o poder legislativo teve da sua independência né entre 1995 e 96 ao qual eu pude relatar e com muita felicidade né que naquele momento meu pai como presidente da casa primeiro secretário Miura eles conseguiram essa independência para que o legislativo tenha a sua autonomia como nós temos como nós transitamos hoje mesmo que seja de forma harmônica mas com as nossas responsabilidades fiscalizador e com a nossa independência né então isso daí a gente fica muito feliz a gente vê que a gente tem também aí um pedacinho dessa história do passado através do meu pai fiquei muito feliz nesse momento até emocionado e a gente vê que tem muito para construir tem muito para caminhar e a gente fica muito feliz com isso mostrando né a importância dessa casa que vem tendo desde o início desse ano com abertura para os temas no intuito de ajudar ao executivo nessa caminhada que nós estamos tendo aí principalmente nesse momento de pandemia e hoje falando em cultura também nós estamos aí na ordem do dia onde a gente entra com um projeto de lei que institui o circuito gastronômico na praça Visconde do Rio Preto é um momento onde a gente teve discussão quando se fala de cultura é uma praça muito rica nos seus monumentos nos seus casarões que ali ao redor se encontra e por muitas das vezes fica esquecido a gente entrando com esse circuito gastronômico a gente valoriza não só o espaço mas valoriza também a oportunidade de emprego de renda a gente dá oportunidade para os artistas dá oportunidade para comerciantes local e a gente até já teve uma conversa preliminar com o prefeito o prefeito também ficou feliz com essa introdução desse circuito esperando nos passar mais um projeto na casa para que a gente coloque em prática no mais queria agradecer e desejar a todos uma boa noite um bom final de semana vereador David Nogueira boa noite presidente senhores vereadores assembleia que nos assiste internautas que acompanham o nosso trabalho sempre importante a gente estar interagindo e estar escutando a população né eu escutei um termo lá em Juparanã o Dudu estava também escutou com a Il que a Cleinha falou o Dudu que o vereador é a ponta da política nós somos a base da pirâmide da política nacional ela falou que o vereador Pedro ela usou um termo que é que ele vê a dor ver vê a dor né do vereador ele vê a dor do povo ele vê a dor da mãe que busca a solução pro filho ele vê a dor do desempregado ele vê a dor do endividado do pai de família então a gente é a primeira busca do cidadão muitas das vezes desesperado procura o vereador pra poder no mínimo ombrear com ele na solução de um problema mais mais rápido ali de ser resolvido né então a gente não pode ter nunca medo nem problema de estar aberto a receber as pessoas de estar junto com as pessoas e é o que eu tento imprimir no meu trabalho eu tento fazer o máximo possível de atendimento de pessoas aqui no meu gabinete tento estar o máximo disposto na minha casa os meus vizinhos e ali a região pra que eu possa estar atento a essa dor do povo pra que eu possa transformar isso aqui em instrumento legislativo e trabalhar de uma forma eficiente dito isso presidente eu entrei com o requerimento hoje solicitando explicações da secretaria municipal de saúde a respeito de uma lei minha aprovada em 2017 a lei 3005 de 2017 que trata da prevenção do consumo da prevenção e da conscientização do consumo de álcool e da doença do alcoolismo esse requerimento ele vai emendar uma proposta que o meu gabinete toda a minha equipe de trabalho está envolvida que é em compasso com os esforços da sociedade brasileira de psiquiatria do SUS que é o setembro amarelo nossa cidade tem números alarmantes na questão do suicídio volta e meia a gente vê uma notícia triste em que um jovem um pai uma mulher cometeu um ato de suicídio e toda a cidade se comove isso vai para as redes sociais hoje em dia e a gente fica aí se lamentando pela perda de mais um ou de outro cidadão e a gente precisa entender que existe todo um sistema hoje pelo sistema único de saúde que busca amparar essa pessoa que tem doença do fundo emocional depressão pânico todas essas síndromes e uma coisa que me chamou atenção no momento em que a gente estava pesquisando é que o alcoolismo e o álcool é um dos maiores vetores de suicídio que a gente possa que os registros científicos hoje relatam eu vejo com muito com muita tristeza principalmente nas periferias na zona rural muita perda de mão de obra por conta da doença do alcoolismo e em Valença a gente não não consegue assistir nenhum trabalho direcionado ou segmentado para que essa população possa ser amparada cientificamente pelo SUS o que eu vejo um trabalho que a gente nesse mesmo ano de 2017 pudemos até condecorar que é o grupo de alcoólicos anônimos em Valença que faz um trabalho excepcional e obedecendo inclusive uma das filosofias do grupo de alcoólicos anônimos são pessoas que não gostam de aparecer são pessoas que não podem e não querem nenhum tipo de retorno seja um retorno de promoção pessoal ou qualquer tipo de coisa que vai identificá-los um dos pilares dos alcoólicos anônimos é realmente o anonimato e é sem dúvidas é onde mais se recupera dependentes químicos e dependentes de alcoolismo em todo mundo são os alcoólicos anônimos e aqui em Valença a gente tem vários grupos e eu queria presidente já de antemão te pedir para que fosse franqueado na página da Câmara Municipal os endereços e os horários de atendimento de alcoólicos anônimos em Valença principalmente nesse mês de setembro que é um mês muito difícil é um mês que a gente tem tratado muito de forma muito incisiva a doença do alcoolismo então eu vou enviar pelo memorando os dias onde são atendidos os escritórios onde são os grupos de alcoólicos anônimos que estão se reunindo na Biquinha no Oswaldo Terra aqui no centro da cidade ali no prédio do lado do fórum lá no João Bonito para que a gente possa aí também divulgar às vezes a pessoa está precisando aí de um amparo de um auxílio e a gente possa indirecionar essa pessoa para ter aí um atendimento de alcoólicos anônimos ali e em conta partida espero muito que a minha lei possa estar sendo aplicada porque é muito a gente o presidente não tem falado eu tenho falado aqui a gente não adianta só fazer a produção legislativa a gente tem que fazer a produção legislativa e acompanhar a aplicação da lei que a gente principalmente da lei que a gente faz porque senão ela vai virar letra morta ela não vai ser aplicada vai cair no esquecimento e a gente não tem não vai ter eficácia nenhuma na aplicação das nossas leis então estou pedindo um relatório porque se não tiver sido feito nada ou se não tiver sido nada a ser apresentado eu vou encaminhar ao ministério público porque é uma prática de improbidade administrativa né fere o princípio da legalidade porque se a lei está vigente e ela está com seus efeitos aí bons a serem aplicados cabe ao gestor usar e aplicar do que determina a lei ou um comando legal então espero muito ter uma resposta positiva da secretaria de saúde principalmente quanto a aplicação da lei 3005 de 2017 e quais são os trabalhos que estão sendo feitos aí no setembro amarelo pela secretaria de saúde aí CAPS atendimento na atenção básica né a gente sabe que a atenção básica hoje de Valença ela é feita em parceria com a FAAR então a gente precisa aí ter os relatórios de produtividade de eficácia de eficiência número de atendimento se existe um segmento para que possa atender essa população principalmente nesse mês de setembro amarelo aí então no mais era isso que queria falar mais uma vez ratificar todo o trabalho do gabinete do vereador David Nogueira esse mês mês de setembro amarelo está em apoio a você meu amigo minha amiga de Valença que está num processo de depressão de ansiedade a gente está de portas abertas para te receber franqueamos uma capa de facebook com o 188 que é o disco ajuda às vezes a gente não tem noção do quanto pode ser importante uma palavra amiga quanto pode ser importante o acolhimento nesse momento então a minha equipe meu trabalho e eu estamos prontos aí para fazer a nossa parte nesse mês de setembro amarelo aí está certo muito obrigado boa noite aí fiquem todos com Deus vereador Eduardo Ávila boa noite boa noite à mesa boa noite meus pares todos que nos acompanham aqui pela internet serei breve hoje também vou falar do de um requerimento que fiz ao depo relacionado à empresa JTC Guimarães que faz a linha de Paraná Barra do Piraí e em maio eu fiz uma indicação no sentido de haver fiscalização nesse ônibus muita reclamação por parte dos moradores o ônibus ficava parado na pista às vezes por quebrar uma peça furar um pneu pneu careca enfim quando foi na semana passada o Detro postou em sua página e fez uma fiscalização autuou com multas por por mal estado de conservação do ônibus e por não cumprimento do horário e quando foi essa semana alguns moradores reclamaram que quando foi embarcar não havia esse ônibus então eles suspenderam sem avisar sem informar nada para a população e muitos moradores ficaram sem saber o que fazer enfim então fiz esse requerimento direcionado ao Detro para que possa estabelecer e a gente eu tentei em contato com a empresa mas não consegui hoje para saber se foi ela que parou por um período indeterminado um período de se aconteceu algum problema naquele dia ou outro que a empresa que o ônibus não foi esse foi o Detro que tirou de circulação você vai convidar uma outra empresa para fazer esse essa linha enfim então foi feito esse requerimento para tentar buscar soluções porque é muito importante o ônibus que sai direto de Juparaná e os moradores precisam muito não só quem trabalha lá mas também Barra do Peraí tem um comércio muito forte e esse foi o requerimento direcionado no mais é só isso uma boa noite a todos vereador Eduardo Rank boa noite presidente boa noite mesa nobres colegas a todos que nos assistem aqui presente pela internet como eu sempre tenho falado vamos começar a nossa bandeira laranja estarei sempre brigando nessa pandemia estamos na bandeira laranja 20% de UTI né ocupação de lei na UTI dois óbitos e 142 casos de na nossa semana aqui eu vou começar falando seu presidente sobre os números de casos que estão aumentando se está aumentando algo está errado é porque o decreto não está funcionando assim pelo menos eu penso que nem com o time que está ganhando não se mexe então como está aumentando os casos aqui na nossa cidade nós temos que mudar esse decreto senão vai aumentar eu penso é melhor prevenir do que remediar como foi falado na sessão anterior até mesmo o vereador Saulo comentou aqui nós não temos lado A e nem nós não temos lado B eu pelo menos aqui nós somos Valença nós temos que ser um só nós temos que ser Valença nós temos que pensar em Valença não é pensar lado A e nem lado B a respeito dessas festas que nós estamos tendo que estão tendo eu vou falar uma que foi desmarcada que foi a respeito está aqui o Wendel sobre os carros antigos foi foi desmarcada essa festa perfeito eu acho que está certo eu acho que não é o momento ainda de termos festas mas se uma festa foi desmarcada por que terão mais festas se não pode para um não pode para ninguém então eu peço para o eu gostaria até presidente se pudesse aqui eu gostaria de pedir para a Câmara pudesse fazer uma convocação oficial para o responsável do governo sobre o decreto para ele vir aqui na tribuna e posso estar dando uma declaração para a nossa população que eu acho que a população merece ouvir quando eu tenho sempre falado eu tenho brigado a respeito do decreto aqui em Valença eu quero deixar bem claro que eu não estou brigando com o executivo eu não estou brigando com secretarias não estou brigando em nada eu estou apenas lutando por Valença eu acho que nós precisamos mudar esse decreto e continuarei sim lutando até o fim do meu mandato estou e quero deixar bem claro para o executivo também que eu estou aqui para somar e eu gostaria que todos os vereadores aqui pudessem entrar nessa causa que eu estou lutando aqui pelo Covid porque eu não quero estar aqui sozinho não eu gostaria se a vocês todo mundo aqui eu Pedro também David todos aqui amigos pudessem estar entrando nessa causa quero falar a respeito do postinho da Varginha tá nós temos vistos aí nessas nas redes sociais e o que que acontece não 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 são os atendimentos que o pessoal que a população está reclamando tem essa alcinha lá do bairro da passagem a população tem elogiado bastante lá os atendimentos médicos tá João Dias também na Varginha mas por que que eu venho falar da Varginha Pedro como líder do governo se puder estar ajudando eu sei que eu estarei fazendo um requerimento né porque o postinho da Varginha é lá no alto do morro agora você imagina aquele cadeirante aquele paciente que nem está conseguindo andar tem que subir lá no alto do morro então nós procuramos saber né vamos lá conversando com moradores também até pelo whatsapp também nós conversamos porque lá no colégio tem um anexo do colégio Fernando de Oliveira Castro que é onde era o maternal foi fechado era estava aberto né tinha moradores até moradores de ruas estavam entrando lá mas fecharam fizeram o muro e falaram que o crai seria lá mas até agora nada então eu gostaria que vou falar com o prefeito também que nós possamos trazer esse postinho de saúde lá do morro jogar para baixo porque ali está fechado entendeu então a população vai ser bom para a população da Varginha hoje também aconteceu uma situação muito triste foi lá no bairro no bairro de Fátima Celsinho o que que aconteceu eu gostaria que o responsável né não sei se a secretária quem for responsável teve um paciente que estava com suspeita todos os sintomas de covid né e ele ele entrando em contato com o pochinho acho que o telefone estava quebrado não estava funcionando ele a pegou e foi até o o pochinho está errado está errado porque ele está com sintomas de covid ele deveria estar em casa mas eu também não tiro a razão dele não e se o cara mora sozinho quem vai ligar para quem entendeu então acho que nós temos que ver onde os telefones dos pochinhos estejam todos funcionando uma outra indicação que eu fiz hoje foi a respeito de colocação de de latões de lixo ali na chueque porque porque ali o pessoal está caminhando está correndo né leva o seu biscoitinho leva o seu sanduíche natural a sua garrafinha de água quando vai jogar fora não tem lugar nenhum não vai jogar ali na na pista então hoje eu estou indicando que possa estar colocando ali no no bar na chueque ali vários latões de de lixo e outra indicação que eu fiz também é um reparo aqui na na rua aqui perto do hospital da maternidade ali que está vazando uma água ali já tem há bastante tempo então hoje eu fiz essa indicação espero que o nosso executivo possa estar executando né no mais eu quero desejar peredor aí na na estrada do cambota ali de Jardim Valenço Cambota você pediu pra pôr latão não pede latão não pede pra pôr aqui a cestinha sabe o que? o povo sabe o que acontece com a população? eles andam com lixo dentro do carro aí vai ver aqui esse latão só vai jogando e assim erra o latão e fica lá então pede pra pôr cestinha pra ficar bonitinho é até mais bonito é até mais bonito legal só assim isso aí negócio que nós possamos jogar o lixo no lixo não na rodovia então gente ó continue usando máscara álcool em gel se você tomou a primeira segunda dose a pandemia não acabou ainda fiquei sabendo hoje Celcinho sabe o que? nós temos uma enfermeira aqui que tomou duas doses da Coronavac tá internada Amori aqui no hospital tá? então é pra deixar claro pra situação pra população porque tem gente que tá achando que tomou a primeira e segunda dose tá imunizado não na verdade é o que? é só pra amenizar os sintomas hoje eu tava até conversando aqui com o Rogerinho rapaz é uma situação triste atendi uma criancinha de quatro anos com covid em vassouras imagina que em Valência e o pior de tudo a mãe dela é gestante a avó transmitiu que alguém transmitiu pra avó né alguém da família transmitiu a avó passou pro netinho o netinho pode passar pra mãe em qualquer momento então deixamos lá em quarentena então não tá feio só que em Valência em vassouras também tá aumentando bastante o caso então gente fiquem todos com Deus um abraço e uma boa noite vereadora Fabiane Vasconcelo presidente boa noite boa noite meus pares boa noite a quem tá nos acompanhando nas redes sociais a todas as pessoas que em número reduzido estão aqui na nossa assembleia e todos os colaboradores da casa que hoje fazem possível essa sessão estar se tornando realidade aí pra toda a população de Valência e pra nós que estamos aqui bom num primeiro momento presidente inclusive em apoio ao vereador David e as suas palavras peço aqui pra presidência da casa e a todos os colaboradores que providencie alguma sinalização aqui na na frente da nossa casa legislativa é alguma sinalização da cor amarela em aí é mostrando nosso nosso apoio né a esse mês de setembro que nacionalmente é o mês contra é prevenções contra o suicídio a gente sabe que é uma triste realidade do nosso país e principalmente nesse período que nós estamos passando né é números alarmantes que realmente vem aumentando e a gente tem que estar atento a isso também e não só essa questão é uma questão paralela a isso também é o nosso apoio a todas as medidas do combate também e o controle do alcoolismo que também é um problema e a gente tem que estar também se desdobrando e uma atenção especial a essa situação que infelizmente é a realidade e está aí entre nós bom no dia de hoje a gente recebeu na casa fazendo aí um primeiro gesto da nossa uma das nossas ações né aqui da da mesa diretora presidente Naldo Bredo Bernardo Eduardo Rank quero parabenizar aqui todas as pessoas que tiveram presente na reunião nós abrimos né para todas as pessoas estarem participando dessa reunião até porque é uma uma questão muito importante principalmente é é a nossa vontade que está sendo aí num primeiro momento a gente colocando aí essa esse planejamento primeiro ideias primeiro aí fazendo todo um levantamento de uma maneira inicial com relação ao prédio da casa é muito já sabe já foi falado que nós temos a intenção de estar devolvendo num futuro espero que próximo a casa legislativa a população de Valença a comunidade e que realmente ela tenha um sentido na vida de cada valenciano como é e faz parte de um dos elementos né entre os 219 elementos hoje a gente teve aí inclusive informações muito importantes com relação a todo o nosso acervo do nosso município de Valença Valença está em terceiro lugar com elementos históricos tombados pelo instituto INEPAC só perde para a capital do Rio de Janeiro e para Petrópolis na qual Petrópolis tem 400 elementos tombados então Valença tem 19 elementos então a gente tem que fazer disso tem que também ter um olhar atento a isso e não deixar as ideias ficarem somente no papel a gente tem que se unir a gente tem que trazer aí essa parte contributiva de cada um cada um contribuindo da maneira da vivência que tem principalmente na área dentro da legalidade a gente vai fazer essa transformação e a gente vai estar aí fazendo esse alavancar e estar entregando esse prédio para a comunidade para que seja aceito pela comunidade usado pela comunidade principalmente para os nossos munícipes para quem nos visita e hoje nós tivemos aqui na tarde de hoje a presença do Adriano Novaes é o diretor do Médio Paraíba do INEPAC representa vários municípios aqui da região nós tivemos a presença também da dona Mônica Pellegrini uma representação da Unifar ela também está fazendo parte aí de toda essa estruturação na qual os documentos históricos de Valença também e o senhor José Luiz Júnior ele é subsecretário de cultura do nosso município aí de vizinho de Vassouras então a presença deles foi de suma importância que a gente está trazendo essas informações essas alianças a contribuição de cada um para que realmente essa vontade se torne realidade a gente vai fazer tudo com bastante cautela com bastante equilíbrio para que realmente nosso objetivo final seja alcançado nós tivemos aqui inúmeras informações preciosas inclusive tivemos aqui e pudemos estar vendo com os nossos olhos a primeira ata do dia 12 de novembro de 1826 na qual foi a primeira ata da Câmara do município de Valença então eu acho que a gente tem que trazer isso a gente tem que trazer para a população as pessoas tem que estar conhecendo toda a história que envolve não só esse elemento aqui que é a Câmara Municipal o prédio da Câmara então hoje nós tivemos aí presente também no museu que está localizado ali na Santa Casa com inúmeras peças do nosso município de Valença eu acho que a gente tem que fazer um movimento para que as pessoas não só as crianças tenham esse programa municipal de educação voltado principalmente para isso eu acho que essas coisas não podem ficar esquecidas as crianças hoje principalmente não tem uma educação delimitada e voltada para isso essas informações são passadas de modo muito vagas então aqui a gente pretende transformar inclusive num ponto de visitação para essas pessoas não só as crianças os adultos e saber exatamente das nossas né do nosso passado que eu acho que é com o nosso passado que a gente faz o nosso presente com certeza a gente tem uma visão de como será o nosso futuro e eu quero parabenizar a todos que tiveram presente infelizmente doutor Ailton quero mandar o meu abraço ele é o presidente da comissão de cultura mas se fez presente aí através da sua representação quero mandar aqui já o meu abraço e dizer que nós estamos aqui torcendo para o seu pronto estabelecimento aí e rapidamente você esteja aqui junto com a gente nós temos também aqui dentro da casa vereador Fábio Antônio que também está passando por um momento difícil né nós também estamos aqui torcendo para o seu pronto estabelecimento aí da sua saúde e que realmente passa aí se realmente tiver positivado com o Covid-19 estaremos aqui torcendo que ele também se restabeleça e logo logo está com a gente aí e você sabe que nós já tivemos aqui inúmeras perdas e rogamos a Deus aí que nós não percamos mais ninguém aí principalmente da nossa convivência que está sempre aqui com a gente então presidente é isso né a gente hoje tomou aí uma atitude demos o primeiro passo que eu acho que vai ser muito importante para essa casa para a nossa cultura para também ter esse resgate e a gente está fazendo essa devolução desse prédio aqui exatamente nos modos que a gente sonha a nossa população merece isso as nossas crianças a nossa cultura do nosso passado também é só isso obrigado antes de encerrar a fala dos senhores vereadores eu gostaria de dirigir algumas palavras aos toda assistência a todos internautas não estou aqui na condição de líder do governo eu deveria estar anunciando isso mas soube informalmente que a doutora Soraya a partir de amanhã não será mais a secretária de saúde por dois meses ela se ausenta para cuidar da saúde dela problemas de família eu fico a torcida pela sua recuperação porque a gente tem muito embate mas quando se trata de saúde da pessoa a gente acaba se envolvendo e ficando do lado da pessoa torcendo pelo seu estabelecimento e a doutora Soraya nos períodos que eu tive junto com ela eu só tenho que agradecer agora recentemente ontem ela atendeu uma indicação que eu havia feito lá em abril com a saída do doutor Diego ela mandou para a gente lá ontem para a população para a unidade básica de saúde da 13 de maio uma mineira uma menina nova que é médica doutora Thais Werneck que vai atender a unidade e por sinal me pareceu uma pessoa muito meiga e responsável e com certeza dará conta do recado e pelo que soube hoje já fez um grande atendimento e a população só tem a ganhar e eu ontem mencionei no facebook sobre essa indicação tiveram outras postagens referentes ao mesmo assunto mas na minha postagem no final eu tinha já combinado com a doutora Soraya da gente corrigir o erro que para mim o erro mais grosseiro que esse governo cometeu foi o fechamento do Kaique de Jael Macedo e com esse entendimento a gente viu que há uma necessidade da câmara contribuir para a ampliação do posto da 13 de maio já estava acertado e eu mencionei isso no final do meu post e hoje recebo com um reforço uma indicação também do vereador Eduardo Ávila dentro deste assunto de ampliação do posto de saúde mas eu sei que o sonho da população vai um pouco além mas isso tudo pode acontecer se o prefeito conseguir recuperar parte do recurso indevido do Fundeb a prefeitura pode arrecadar daqui a dois anos e meio na casa de 18 milhões de reais e o acordo que a gente tem o prefeito teve lá quando entrou com esse projeto é que ele recuperaria o Kaique de Almacedo que vai trazer os alunos de volta para o colégio que é um colégio espetacular como já foi dito aqui tem anfiteatro laboratório consultório dentário médico tem tudo aquilo que um colégio se fosse no centro de Valença não teria fechado por ser um distrito que hoje é denominado de bairro segundo a lei nova bairro de Juparanã bairro de Quirino aquele colégio só fechou porque ele está num distrito eu duvido que uma população se ele está localizado na água fria ou chacrinha como não fechou se ele teria fechado eu nunca vi uma coisa na minha vida o que aconteceu lá e foi dois contratempos que tivemos o fechamento de um colégio e o sonho da população de ter um hospital mas a gente entende com a recuperação do Fundeb isso tudo pode acontecer mas há um desperdício de dinheiro público é e a gente vai acompanhar essa recuperação do Fundeb para que o prefeito recupere o Kaique já o macio hoje por iniciativa da vereadora Fabiana Vasconcelos esteve presente o vereador David vereador Bernardo o braço da casa além dos assessores Thiago MacGregor o corpo jurídico conselho jurídico e a ilustre presença da Mônica Pellegrini juntamente com Padreão Novaes o Adriano Novaes é uma figura se você falar dele lá em Paraty as pessoas irão saber que ele é de Valença pelo farto conhecimento que ele tem na parte cultural e foi uma reunião justamente para tentar unir os dois municípios que começa com VAR Valença e Vassouras só que a gente ficou um pouco atrás nessa questão da cultura e do turismo e Vassoura avançou e nessa nesse avanço nós convidamos para participar desta reunião o subsecretário de cultura José Luiz Júnior que é que foi juparanaense nasceu juparaná e hoje está lá em Vassouras há mais de 20 anos e desenvolveu um trabalho de recuperação dos patrimônios históricos e vem dando certo a cidade de Vassoura hoje nos finais de semana tem mil turistas e a gente perde nesse quesito perde abertamente a cidade deixa de arrecadar muito com isso e essa reunião ela foi produtiva porque há um engajamento por parte da Câmara há um engajamento por parte da Unifar e agora vamos tentar incluir para que a prefeitura através da Secretaria de Cultura e Turismo haja esse engajamento nada contra as cheiras nada contra tudo aquilo que acontece que traz o melhor para a cidade mas a gente tem que pensar um pouco mais alto e foi proposto lá e eu acho também que a gente já iniciou alguma com a parte elétrica da Câmara e no primeiro ato do do eletricista ele encontrou um conduite de ferro energizado sobre a madeira podre lá no telhado o que poderia estar acontecendo a gente virar um casarão queimado é isso se a gente não tivesse a percepção de enxergar que aquele projeto deixado pela gestão anterior um projeto elétrico tinha que ser aplicado e foi aplicado a parte elétrica já está em andamento e a gente está salvando um prédio que poderia estar sendo queimado e toda mesa diretor ia pagar um preço mas o entendimento que a gente está tendo é de recuperar e fazer com que iniciamos que esse prédio ao invés de ele fechar as portas sexta-feira vai ser o contrário ele vai abrir segunda e não vai fechar mais sábado e domingo será aberto para o público o público tem que conhecer a casa de leis o público tem que se aproximar da Câmara de vereadores não é simplesmente duas reuniões que vai trazer o povo de volta para casa o povo precisa entender como é que funciona as reuniões quem preside quem auxilia quem fala os tempos as leis orgânicas os regimentos a população nós vamos trazer os alunos para cá do ensino médio do ensino fundamental para participar das reuniões aqui nesta casa e trazer de volta o turista para Valença iniciando é pouco é muito pouco mas foi dito também sobre dois pessoas importantíssimas da nossa história que vocês sabem por nome que existiu Clementina de Jesus e Rosinha de Valença aí se eu perguntar qualquer um aí quem é que tem um violão da Rosinha de Valença ninguém sabe onde está quem é que tem uma roupa da Clementina de Jesus ninguém sabe onde fica essas histórias tem que ser resgatada porque foram esses que levaram o nome de Valença para a capital foram o Visconde Rio Preto que fez com que Valença tivesse água encanada essas histórias nós temos que relembrar e relembrar tudo aquilo de bom que a Câmara pode ofertar a Câmara a Câmara tem um potencial não é só de criar leis a Câmara tem um potencial de trazer o contribuinte para dentro da casa e a gente vai tentar fazer isso de alguma forma juntamente com a com o mês de comunicações lido escrito falado todas através de internet hoje nós tivemos aqui o início de um trabalho importantíssimo não é não é a mesa que está fazendo é a Câmara que é a digitalização de todos os documentos públicos o jornalista Paulo teve lá hoje fotografou vai ser um trabalho fantástico que vai ser deixado aqui para para os futuros vereadores futuros presidentes futuros moradores tudo aqui na vida é de passagem se a gente não tiver ali o Dom Pedro II a história dele lembrada aqui como todos sabem mas terão a história do vereador Davis do vereador Celcim lá na frente porque é isso que é a vida a gente tem que relembrar o que é bom o que é bom tem que ser trazido à tona e mostrar da população jovem como funciona uma casa de leis esse é o nosso propósito em parceria com as secretarias de cultura nós vamos avançando detectamos também que onde está aquela santa ali na entrada ali não era uma santa ali tem um gusto da proclamação da república e esse gusto está desviado de local ele está lá na academia valenciana de letras eu já pedi ao nosso jurídico para fazer um ofício solicitando o gusto de volta e a gente fazer recuperar a história toda como ela foi como ela pode ser como ela deva ser é o importante disso tudo é que com esse propósito que a gente está querendo avançar a gente traz de volta uma história e atrai de novo a população para dentro da casa hoje o movimento na câmara hoje já é uma pandemia procon funcionando internet popular centro de suporte de defesa da mulher a digitalização você tem um movimento hoje que é um movimento maior do que o que se tinha você encontra hoje na câmara quem entra aqui na fama de estalo você encontra um guardo uniformizado e você vê a sequência de pessoas uniformizadas identificadas que dão orgulho aos servidores de ir ao banco e ser bem tratado porque eles são identificados como funcionários da câmara e isso é bom para nós porque a gente sabe que nós temos funcionários identificados que estão trabalhando pela câmara municipal de Valença eu tenho assim estado eu estou muito satisfeito com a conduta da nova vereadora Fabiane e tem me surpreendido na conduta na condução da sua fala nas reuniões tão importantes como a de hoje eu parabenizo você e concedo a parte do vereador Pedro e já encerro a minha fala senhor presidente não é só para estou aqui observando ouvindo atentamente a sua fala só para dizer que ali na frente não é santo é o sagrado coração de Jesus que está colocada ali a imagem que está ali do sagrado coração de Jesus só para esse relato não é santo não você falou santo eu achei que era o sagrado coração de Jesus desculpe daqui a pouco passar vou botar a mão vou pedir desculpa vou passar daqui a pouco então a gente vai entrar agora na ordem do dia e deixando ciente a todos os vereadores que a gente não teremos sessão dia 7 setembro feriado nacional e a reunião retorna no dia 9 correto então ordem do dia chamada de senhores vereadores para aprovarmos dois créditos especiais para a saúde de valença e aprovação da lei do vereador Bernardo Machado vereador Ailton Batista presente Bernardo Machado presente David Nogueira Eduardo Ávila Eduardo Róin presente Fabiane Vasconcelos presente vereador Fábio Antônio justificado José Amauri José Reinaldo presente Paulo Celso Pedro Graça Saulo Correia retornou à ordem do dia dois projetos de lei que nós vamos votar em conjunto de crédito especial e separadamente o projeto de lei do vereador Bernardo primeiro projeto é o 61 e o segundo é o 62 do que se trata o 61 é relativo a 480 mil reais e o segundo 173 mil ponto 281 07 centavos para a rede cegonha maternidade ao lado do hospital escola esse projeto requer uma discussão única e a votação é simbólica os vereadores está em discussão não havendo nenhum vereador que ele discutir passa o regime de votação estamos votando dois projetos os vereadores que concordam com os referidos projetos permaneçam como estão aprovado agora agora iremos votar também o projeto do vereador Bernardo Machado que instituir o circuito gastronômico e cultural na praça Visconde do Rio Preto Jardim de Cima no município de Valença que dá outras providências está em discussão não havendo nenhum vereador que queira discutir passamos então para o regime de votação os vereadores que concordam com o referido projeto permaneçam como estão aprovado quero encerrar a sessão agradecendo imensamente ao nosso assistente jurídico doutor Bruno Abrita Douglas Daniel Renatinho Rogerinho desculpe eu esqueço sempre o nome de um estou ficando velho Wendel Douglas Rosângela e todo e o Fabinho pelo empenho em aprovar essas questões em relativa à saúde uma parte e o Geraldo que ele está nos filmando uma parte ao vereador Bernardo presidente só agradecer os novos colegas pelo projeto de lei que passa na casa hoje que fala sobre o circuito gastronômico cultural na praça Visconde Rio Preto é um projeto onde a gente antes de entrar na casa nós conversamos com inúmeros comerciantes que ali se encontram pesquisamos um pouco sobre a história daquela praça e vemos que é um vasto cultural muito grande para dentro do município visto que muitos eventos ali são realizados de forma aleatória sem que a gente tenha um calendário municipal e ficamos muito feliz muito feliz com essa aprovação queria agradecer a todos vocês e espero em algum momento presidente também fazer o convite aquelas pessoas que ali estão próximas para que eles possam vir até a casa a gente possa discutir trazer talvez secretário de cultura para que a Câmara também junto com a Executiva a gente possa criar um calendário para aquele espaço ali e que a nossa cidade possa ter também assim como outras cidades a gente vê aí Penedo, Conservatória Cidades de Minas que tem sempre um local apropriado para que seja realizada essa cultura e esse desenvolvimento dentro do nosso município então a gente está muito feliz que a gente possa estar aí contribuindo mais um pouco com o nosso município muito obrigado agradeço a presença de todos até dia 9 se Deus quiser bom final de semana bom feriado